Eu sei que vai melhorar, vai sim, mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir as coisas boas na minha vida Só cancelo a ruim, quer que a semente da inveja Quer se plantar no meu jardim, só que eu já mandei avisar E nessa letra não vai se expressar, sabedoria é a palavra certa Concentrando a nossa mente blindada e mostrando a diferença Que nós não ia ter futuro, só não se esqueça do que eu te falo Gira que gira, que gira meu mundo, tá demorando pra você girar Aí meu mundo vai dar volta, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota Eu sei que vai melhorar, vai sim, mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir as coisas boas na minha vida Só cancelo a ruim, quer que a semente da inveja Quer se plantar no meu jardim, só que eu já mandei avisar E nessa letra não vai se expressar, sabedoria é a palavra certa Concentrando a nossa mente blindada e mostrando a diferença Que nós não ia ter futuro, só não se esqueça do que eu te falo Gira que gira, que gira meu mundo, tá demorando pra você girar Aí meu mundo vai dar volta, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota Eu sei que vai melhorar, vai sim, mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir as coisas boas na minha vida Só cancelo a ruim, quer que a semente da inveja Quer se plantar no meu jardim, só que eu já mandei avisar E nessa letra não vai se expressar, sabedoria é a palavra certa Concentrando a nossa mente blindada e mostrando a diferença Que nós não ia ter futuro, só não se esqueça do que eu te falo Gira que gira, que gira meu mundo, tá demorando pra você girar Aí meu mundo vai dar volta, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota, eu vou passar do lado dela Pra nova meiota